12h50, já de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo com um pique no segundo tempo do programa da comunidade. Você que está aí do outro lado, muito obrigado pela sua audiência, ligue, participe, faça sua denúncia, interaja conosco pelo 8177296, este é o número do nosso WhatsApp. A equipe de produção do programa agora já está a postos para receber a sua ligação e também a sua denúncia. Enquanto a gente, claro, atende você, minha amiga Márcia Lasmar deixou aquele recado muito especial, prontinho, para você que está aí do outro lado e nos dá o prazer da sua audiência. Prepara aí, Cristiano, está pronta, Márcia? Pode soltar. Infinite da TIM, agora é por dia. São só R$ 0,75 por dia que usar para você ligar muito, muito mais. Você fala 300 minutos para qualquer TIM do Brasil, local e DDD com 41. Não usou? Não paga. Sem recarga obrigatória, sem taxas e sem pegadinha. O Infinite mudou para o dia nascer feliz. Venha para a TIM, a maior comunidade pré do Brasil. Cliente TIM, ligue asterisco 223 e cadastre-se grátis. Saiba mais em tim.com.br. TIM, você sem fronteiras. Amaral. 12 horas e 51 minutos. Ontem nós mostramos aqui no programa da comunidade, fizemos um balanço dos últimos assaltos a agências bancárias da capital amazonense e também do interior. E hoje o nosso correspondente, Tadeu de Souza, vai trazer informações sobre a prisão do homem que participou do assalto da agência bancária em Boa Vista do Ramos. Os detalhes na tela do programa agora para você de casa acompanhar. Olá, Tadeu. Amaral, estamos aqui no estúdio da TV em Tepa, aguardando, é claro, o terminal agora, que tem muita audiência aqui na Ilha Tupi da Barana. Amaral, Júnior Pereira de Aguiar é conhecido aqui em Parintins como Júnior. O irmão dele tem comércio, tem negócios aqui na cidade de Parintins. Ele já foi preso aqui numa pousada por tráfico de drogas. Uma pessoa, Amaral, que não quis se identificar, disse para o programa da comunidade que dias após o assalto, Júnior esteve em Parintins e fez uma despesa muito grande numa banca de churrasco no centro da cidade. Vamos agora, Amaral, ouvir o delegado Juan Valério, que comandou a operação que levou à prisão do primeiro assaltante da agência do Banco Bradesco de Boa Vista do Ramos, distante 271 quilômetros de Manaus. Vamos ouvir o delegado. Hoje nós já fizemos o recambiamento dele aqui para a Boa Vista do Ramos, onde ele vai ser julgado, onde serão feitos os demais procedimentos. Foi uma operação que nós temos nas investigações desde o dia 28 de agosto, que foi o assalto, juntamente com o grupamento de polícia militar daqui, o delegacia de roubos e furtos, e os colegas também da Polícia Civil de Humaitá, nós chegamos à prisão desse elemento. E o Ministério Público e o Judiciário agiram de forma celere, autorizando a representação pela prisão preventiva, que foi ele por novo. Amaral, uma outra informação aqui da Ilha Tupinamarana é que o prédio onde funcionou por mais de 60 anos, a livraria Andorinha, ameaçou desabar na noite de ontem. No prédio, hoje, no local, funciona uma loja de eletroeletrônicos, e a área toda foi interditada. Você confere nas imagens do cinegrafista Gato Félix, aí para você que está acompanhando o programa da comunidade. De Parintins, do estúdio da TV em Tempo, Tadeu de Souza, para o programa Agora. Obrigado, Tadeu, pelas informações direto de Parintins. Você observou que a polícia acabou encontrando o assaltante da agência bancária de Boa Vista do Ramos, conhecido como Júnior, popularmente conhecido como Júnior lá em Parintins. Coloca a imagem dele aqui na tela. O detalhe é que ele, logo depois de assaltar a agência bancária, ainda esteve em Parintins alguns dias, antes de seguir para o Maitá, no sul do Amazonas, onde estava escondido. Estava lá, vivendo tranquilamente, até que a polícia chegou e o prendeu. Em Parintins, o caboclo pavo, não tem o que fazer, pega o dinheiro da agência bancária, o que é que faz? Vai para a praça, gasta o dinheiro na banca de churrasco, mas diz que pagou churrasco para Deus e o mundo. Todo mundo quer que come um churrasco aí, que eu estou pagando. Tu também come churrasco. Já respondia por tráfico de drogas. Já tinha passagem pela polícia por vender entorpecentes lá em Parintins. E agora é envolvido, suspeito de envolvimento no assalto à agência bancária. É o primeiro passo. Observe que este aqui é o primeiro passo que dá à polícia para desbaratar essa quadrilha especializada em assalto à banco, à agência bancária no interior do Estado. São meio-dia e cinquenta e cinco minutos. Você de casa, muito obrigado pela audiência. Coloca... Tem imagens aí, diretor, daquele caso da menina Emily, que lá no Campos Salles acabou vítima de uma bala que não era para ela, né? Dois homens e uma motocicleta na rua Praia do Mosqueiro, lá no Campos Salles, zona oeste da capital, passaram na rua com a ideia de um acerto de contas. E uma das balas acabou atingindo a pequena Emily, de apenas dez anos, que não resistiu aos ferimentos e morreu. A Emily tinha saído de casa por volta das sete horas da noite para comprar macarrão para a mãe dela e aí acabou sendo vítima desse homicídio, né? O homem que cometeu esse homicídio acabou preso pela polícia. Ele foi preso em Boa Vista, em um dos bairros de Boa Vista, e agora já está à disposição da justiça. É esse que aparece aqui na tela, né, diretor? Foi preso lá em Boa Vista. Ele é o suspeito de ter efetuado os disparos. Com ele, a polícia ainda apreendeu uma pistola e um revólver, além de munições de uso restrito. Doze horas e cinquenta e seis minutos. Vamos continuar falando de polícia. Cinco homens envolvidos com tráfico de drogas foram presos na noite dessa terça-feira na Cidade Nova, zona norte da capital, com um grupo. Foram encontrados cerca de dois quilos de drogas, munições e um fuzil, além de um revólver calibre .38, uma motocicleta roubada e material para embalo e refino da droga. Observe nas imagens a quantidade, né? O aparato que essa quadrilha utilizava, não apenas, é importante a gente dizer isso, não apenas para fazer o tráfico, não apenas para vender o entorpecente, mas para levar terror na zona norte da capital, porque muito bem armados, além do que, aqui no canto aparece uma prensa. Eu queria que mostrasse a imagem da prensa depois, tá, Cristiano Loureiro? É uma prensa, capacidade para mais de oito toneladas, que era utilizada para fazer os tabletes da droga, para preparar o material entorpecente para a venda. Eles, como volto a dizer, não apenas distribuíam a droga, não apenas vendiam o entorpecente, eles também levavam terror e cobravam, à custa de sangue, o resultado daqueles que não pagavam a dívida com o tráfico. O resultado é que todos eles estão presos, são cinco envolvidos vão responder, por tráfico de drogas, associação para o tráfico e se condenados, meu amigo, podem receber pena de cinco a quinze anos de prisão. Doze horas, cinquenta e oito minutos, o que que vem pela frente aí, diretor? O que que é? Tá pronta? Márcia Lasmar trazendo um recado para você de casa, Marcinha. Pois é, Amaral, tem uma dica especial para quem está aí em casa assistindo o programa da comunidade. Quer acabar com as celulites em até oito semanas? Com o Imecapsulute, agora é possível. Imecapsulute, o primeiro tratamento completo para acabar de vez com a celulite. Imecapsulute é diferente, é o único ao ir. Cápsulas e creme. Só o Imecapsulute age de dentro para fora e de fora para dentro. Imecapsulute e creme age diretamente nas celulites mais resistentes. Diminuindo assim o aspecto de casca de laranja e as ondulações da pele. Já a Imecapsulute cápsula age nas camadas mais profundas da pele, onde os cremes não alcançam, quebrando as moléculas de gordura e mantendo a pele mais firme e sem celulite. Imecapsulute atua diretamente nas áreas das poxas, bumbum e quadris, ajudando a reduzir a celulite, além de acelerar o metabolismo, potencializando a queima de gordura. Estudos clínicos já comprovaram a eficácia do Imecapsulute no tratamento da celulite. Comprove você também. Imecapsulute, mais resultados em menos tempo. E você encontra Imecapsulute em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais das redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Imecapsulute tem a garantia de qualidade. Meio dia e 59 minutos. Uma boa tarde para você que está chegando agora. É sempre bom lembrar, este é o programa da comunidade sempre ao vivo nos estúdios da TV em Tempo. Cristiano Loureiro, me dá só a imagem do terreno. Quero só a imagem do terreno para que o telespectador de casa observe. Segura essa imagem aí. Volta lá. Volta aquela outra aí. Segura essa imagem, as crianças correndo aqui. Caro telespectador, aqui havia uma escola. É difícil de acreditar. Mas aqui havia construído uma escola, uma estrutura, um prédio que servia para a educação de crianças e adolescentes. Foi demolido. E até agora, nem escola, nem obra, nem nada. A gente vai entender essa história. Olha, vem comigo até a tela do programa da comunidade. A reportagem é da Tatiana Sobreira. As imagens é do Franklin Moura. Vamos entender para onde... Do Sidomir Matos as imagens. Vamos entender por que que essa escola foi demolida. E por que que até hoje não construíram nada no local. Solta a reportagem aí, diretor. O que sobrou foi isso. No local da escola demolida, o mato cresce por todos os lados. Lixo espalhado. Abandono. Descaso para quem mora aqui. Mas que pelo menos faça uma limpeza. Para a gente se sentir mais seguro. Porque a gente não tem segurança mais aqui. Hoje eu adoto uma criança que tem 7 anos. Eu tenho que botar ela lá para o São José 2. Porque por aqui a gente não consegue. E eu tinha uma esperança de um dia ela estudar aqui. O prédio da escola municipal Júlia Barjona Lábrea, aqui na rua Engenheiro Vilar Câmara, foi demolida em 2009 devido às obras do BRT. A antiga escola atendia mais de 900 alunos dos bairros São José 1, 2 e Etapa B. Além do bairro São José dos Campos. Teve o mínimo de respeito pelo povo da comunidade. Chegaram aqui, quebraram a escola, jogaram no chão e foram embora. Aqui virou um local de perigo. Eu mesmo aqui da noite eu não passo mais. Porque as pessoas são agredidas, são tomadas aqui, a pessoa passa do lado aí, estamos no celular das pessoas. Fico aqui dentro fazendo coisas que não deve, tá? Por volta das 19 horas, no ano de 2011, uma jovem passava aqui nesse local pra ir direto pra casa. Pra chegar e matar a saudade com a família. Quando foi abordada e assassinada aqui nesse local. O bandido fugiu. A partir de 7 horas da noite, mulher desacompanhada não passa nessa rua aqui. Porque ou é assaltada, ou é arrastada pra cá pra dentro pra ser estrupada. Isso é fato. Nem BRT, nem escola, nem nada. Terreno baldio, terra pública. Sem servir para o cunho social a que foi proposto. Isso é realmente um cenário de abandono e de descaso. Em 2009, essa escola foi demolida. E quando ela foi demolida, o que que se cria na população do entorno do bairro? Não. Por uma boa causa. Vem uma estrutura. Vem um sistema de ônibus rápido. Aqui vai ser construída uma estação. Aqui vai passar o BRT. Aqui vai passar alguma coisa boa. Porque só assim pra se justificar a demolição de uma escola. De um prédio público que servia para a educação de crianças e adolescentes do entorno do bairro. Meu amigo, conte comigo aqui, olha. 2009, 2010, 11, 12, 13, 14, já vamos entrar pra 15. E eu espero que não chegue em 16 com essa mesma cena lamentável. O descaso do poder público não tem outra palavra com a realidade de um bairro que precisa de uma escola e de pais e mães que querem ver seus filhos estudando perto de casa. Muito justo. Havia uma escola. Hoje o que tem é um terreno baldio. Lembra que a gente faz aqui sempre muitas denúncias de terrenos baldios, de propriedades particulares que não têm função social nenhuma. Só servem pra criador de mosquito da dengue e esconderijo de bandido. Só que dessa vez o terreno é público. E ele está aqui. E tem a mesma função. Ou seja, não serve pra nada. É brincadeira. A população tá precisando de escola. Vamos construir escola. Agora, olha. É inacreditável como o gestor público, não é porque isso foi em 2009, que o gestor lá de 2009 não pode ser penalizado, não. Ele deveria, sim, receber sanções pelo que cometeu. Isso é um erro grosseiro. Se você não tem um projeto, se você não tem um projeto pra executar no local, vai demolir uma escola pra quê? Não faz sentido. A informação que a gente tá recebendo aqui é que a Seduc vai ver o que vai fazer nesse terreno. E tem que ver rápido. Tem que agir rapidamente. Não pode deixar ocioso assim. Mas não pode mesmo. O mínimo que tem que ser feito aqui é cercar e limpar. E logo depois, eu acredito que o que mais tem é projeto. Um terrenão como esse dá uma beleza de uma escola de tempo integral. Aí, ao invés da criança tá aqui, ó. Em vez de tá... Volta essa imagem aí, Cristiano. Em vez da criança ficar brincando aqui no meio dos escombros, no meio do mato, ia tá numa escola de tempo integral. Bom proveito se faz de um terreno como esse. Basta ter vontade. Uma hora, cinco minutos, nós vamos direto para a zona leste da capital. Falar ao vivo com a Tatiana Sobreira. As últimas informações da comunidade, a denúncia da população que vive descaso, o abandono, a falta de infraestrutura. Tatiana Sobreira, é com você. É isso mesmo, Amaral. Lembrando que essa matéria aí, viu, Amaral, os moradores que moram no local também denunciaram que na noite de ontem uma outra menina foi vítima de estupro no local. Isso vale o que se é a denúncia que chega até o programa agora. Se você quer denunciar também, que a nossa equipe esteja junto de você, o telefone sempre vai estar na tela. Mas aqui nesse lugar onde eu estou, ainda na zona leste, Amaral, no bairro São José dos Campos. Daqui, pra você que tá assistindo agora, mais de 50 famílias moram em cima de Ripiap, que há mais de 20 anos o descaso impera no local. Onde eu estou, nesse exato ponto, existia uma casa. Aqui dessa casa, hoje o que resta são somente escombros. Neste mesmo local, uma criança que brincava aqui acidentou-se e veio a óbito. Até hoje ninguém encontrou o corpo da criança que desceu em churrada abaixo, igarapé abaixo. Histórias tristes que o senhor Luiz de Santos, que é funcionário público, que está aqui comigo, vai contar também que movido pela sociedade que tomou autonomia pra si, a comunidade que toma autonomia pra si, decidiram construir, tem quase 15 dias, essa ponte pra poder terem acesso às outras casas daqui do local. Sr. Luiz, aqui é uma história bem interessante também, as margens desse igarapé, né? Boa tarde. Boa tarde. Eu quero informar que aqui, como você falou, isso aqui foi nós que construímos. Foram feitos cortes aqui, foi com um valor de 6 mil reais, pra construir essa estrutura aqui. Foram construídas muitas outras coisas, barragem, de madeira, mas porém a enxorrada é muito forte, devido a essa enxorrada, elas levam, mesmo que trabalho perdido, né? Fora as outras casas que estão tirando... Não tem trabalho de drenagem, não tem trabalho de nada aqui. Sem contar que os moradores aqui, eles tiram do seu sustento pra benefício deles mesmos. Por quê? Porque isso aqui é trabalho da prefeitura, dos gestores, trabalho do prefeito. Então nós moradores, né, principalmente quem mora aqui, tá fazendo o trabalho do prefeito. Tá certo, Sr. Luiz, muito obrigada. Feito o Sr. Luiz, a gente vai conhecer a história de Dona Creuza, que pra gente ter acesso à casa dela, a gente passa assim. Logo, no decorrer do percurso, percebemos que tudo é criado como se fosse um muro de arrimo feito de madeira. Amaral, e eles pedem pra que não joguem lixo na passagem, porque o lixo que desce no garapé é terrível. Dona Creuza, onde é que a senhora mora aqui, Dona Creuza? Mais de 30 anos. Onde é o local que a senhora mora? Eu moro na Raleia. Vamos lá até a sua casa, que é pra mostrar aqui na tela do programa agora a dificuldade de morar nesse local há mais de 30 anos. Você já procurou o Distrito de Obras também, Dona Creuza? A gente já procurou, mas ele não faz nada. Só faz prometer e não faz nada. A senhora tá na área de risco aqui, Dona Creuza? Tô, tô. A minha casa era bem aqui, ó. Passa aqui comigo, vem, Franklin. Segura aqui, meninos, pro Flanque Brassá. Passa aí, Franklin. Onde era a sua casa? Era bem aqui, ó, onde tá caído aí. Era aí. Aí não tinha pra onde a gente ir, nós fizemos essa outra casa aqui. Aí, inclusive, caiu outra casa. Caiu criança, e a gente verifica também. Filma ali, filma ali, o Franklin, o bueiro que jorra aqui, olha, sem parar. Deixa eu passar aqui por baixo, Franklin. Isso a senhora vive dia e noite, né? Dia e de noite, nesse aperreio. E caiu uma criança aqui, desapareceu, acho que foi jacaré que comeu a criança. Bem, Amaral, denúncia feita. Obrigada, Dona Creuza. A gente vai encerrar até a nossa participação por aqui, da dificuldade também da gente se locomover. Mas eu quero agradecer também, agradecer a denúncia da comunidade, lembrando sempre que é você que nos assiste, você pode fazer a sua denúncia, movido pelo telefone que está aqui na sua tela, liga para a nossa produção, porque é assim, se a comunidade chamou, ou agora chegou. Te deixo na paz, Amaral, e todos daí, retorno contigo daí dos estúdios. Tchau, gente. Obrigado, Tatiana Sobreira. Mantenha as imagens na tela. Quero comentar isso aí. Olha, a gente ouviu aqui dois depoimentos. Um de uma moradora que está há 30 anos aí nesse local. Outro de um senhor. Foi o primeiro a falar na reportagem da Tatiana Sobreira, que está há 16 anos vivendo nessa situação. Ou seja, isso não apareceu de ontem para hoje. Isso aqui já existe, é uma realidade compartilhada por gente que está aqui, em média, há 15 anos, vivendo abandono, descaso, falta de infraestrutura e risco. São as situações do dia a dia de uma cidade que a gente não conhece muito bem. E que nós fazemos questão de mostrar aqui porque essa cena precisa mudar. Ninguém mostra a pessoa na agonia, reclamação de morador porque quer ou porque gosta, meu amigo. A gente mostra porque exige uma mudança, uma providência. Não dá, não tem condições de passar mais 15 anos com essa Manaus aqui na tela, não. Não tem. Uma hora, 10 minutos. Daqui a pouco, o programa da comunidade vai voltar com outras informações. Antes disso, minha amiga Márcia Lasmar, vem aí, trazendo mais um recadinho para você que está em casa e do outro lado, acompanhando a gente. 1h10, Márcia. Quero te fazer uma pergunta. Como você quer estar daqui a 10 ou 20 anos? Com certeza, bonita e jovem, não é mesmo? Então comece agora a tomar Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor é um antissinais revolucionário, enriquecido com bionutrientes ativos que retardam o envelhecimento. Imecap Rejuvenescedor é muito eficaz porque age nas camadas mais profundas da pele, onde os cremes antissinais não alcançam, nutrindo e revitalizando a estrutura da pele e assim transformando a aparência do seu rosto. Imecap Rejuvenescedor ainda possui colágeno que aumenta a umidade da pele, prevenindo a formação de rugas, deixando sua pele mais firme e com um aspecto mais jovem. Faça o tempo parar para você com Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor um novo conceito de beleza com prove. Você encontra Imecap Rejuvenescedor em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais nas redes de farmácias Angélica e Farmaben. Eu disse Angélica e Farmaben. Imecap Rejuvenescedor tem a garantia de qualidade de DIV com Farma. Amaral. Uma hora, 12 minutos. Cristiano Loureiro está na escuta aí do outro lado, Cristiano. Amanhã eu quero a foto do Tales Gesiel e do Tales Ricardinho que eu quero mostrar aqui no programa agora. Epa! Uma e duas. Você de casa, obrigado pela audiência e vamos fazer um rápido intervalo daqui a pouquinho, rapidinho, dois minutos e meio a gente volta com mais informação e muito mais comunidade na sua TV. Até já! Música Música